Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigado. No vídeo de hoje, gente, vocês não leram o título errado. Meu casamento quase acabou e eu vou estar explicando pra vocês algumas coisas que aconteceu. Não vou falar de fato o real motivo do que está acontecendo, do que aconteceu. Mas vou falar algumas coisas que vou desabafar com vocês. Desabafar com vocês, contar algumas coisas. Ignorem. Na verdade, não ignorem, gente. Porque, benção de Deus, a chuva é o barulho mais lindo que a gente tem que ouvir. Então, gente, vamos fazer esse vídeo hoje. Confunda aí de chuva. Então, aprecie e ouça o barulhinho maravilhoso da chuva. Gente, assistam o vídeo até o final, porque senão vocês podem perder partes importantes do vídeo. E aí vocês ficam me perguntando no comentário depois o que é que você não vai ser, não sei o que mais lá. Então, assistam o vídeo até o final, por favor. Por favorzinho, assistam o vídeo até o final pra vocês entenderem tudo. Tá bom? Tá bom. Beleza? Beleza. Gente, lavei minhas roupas tem dois dias hoje. E ainda não secou, chovendo. Graças a Deus. Ó. Chuva abençoada por Deus. Então, gente, o que que tava acontecendo? É... Eu estava me sentindo... Na verdade, não estava. Ainda estou me sentindo muito sobrecarregada com tudo. É... Com as crianças, com a casa, com muitos e muitos problemas que estavam acontecendo. No meu casamento... É... Obrigada, meu amor. Meu filho, gente. É você também. Entendeu? É... Muitas coisas que vinham acontecendo, muitos problemas. Chuva também. Então... Foram... Chuva. Meio. Chuva. Meio. A chuva. E também a chuva feia. Eu... Muitas coisas que vieram acontecendo ao longo desse tempo do meu casamento. Que foram me entristecendo. E eu fui guardando aquelas coisas pra mim. Entendeu? No meu coração. E aí... É... Eu estou me sentindo muito sobrecarregada, sabe? Me sentindo na obrigação de fazer muitas coisas. Que... É... Como é que diz? Eu estou... Estava me sentindo, na verdade, com a obrigação de fazer muitas coisas que não eram minha obrigação. Mas que tinham jogado em cima de mim. Então... É... Então eu estava fazendo muitas obrigações que não eram minhas. Mas que tinham jogado em cima de mim, pra cima das minhas costas. Então eu estava... É... Carregando aquilo. É... Mas sem questionar, sem falar nada pra ninguém. Só aguardando pra mim. Então isso foi me desanimando muito. Foi me entristecendo. É... E eu fiquei muito... Sobrecarregada, que nem eu já falei, né? E aí estava me desanimando muito, muito, muito mesmo. Eu estava sem motivação pra fazer absolutamente nada. Porque, gente, é... Quem tem filho sabe. É... O quão difícil é você cuidar de um filho só. Imagine eu. Com três. Né? E ainda tem as obrigações em casa, que a gente tem que fazer tudo. E aí... Mas vários e vários problemas que vieram acontecendo. E que... Eu fui guardando pra mim. Guardando, guardando, guardando. E aí foi me sobrecarregando. Me abatendo muito. Me deixando muito mal mesmo. E... É... E foi me entristecendo, sabe? É... Eu não estava tendo motivação pra fazer muitas coisas. Muitas obrigações. Que não eram minhas. É... As pessoas... É... Que eu não vou escutar. Não vou falar quem. Né? Pessoa em si jogando pra cima de mim. Jogando nas minhas costas. E eu tendo que carregar aquele fardo todo sozinha. Entendeu? Não estava sendo uma coisa assim dividida. Entre mim e a pessoa. Tá? Está sendo... Como... É... Gente, ela está bagunçando a minha cabeça. Não está sendo uma coisa dividida. Estava sendo mais uma coisa chata, sabe? Quando você faz alguma coisa por obrigação. Não porque você quer fazer. Por vontade própria. Por vontade sua. Como se fosse... Uma exigência. Tipo, se você não fizer, você não é boa. Você não é mulher. Você não é isso. Você não é aquilo. É... Uma coisa é que estava me sobrecarregando muito. Muito é mesmo. É... Em muitos momentos eu... Me veio assim na minha cabeça. De jogar tudo assim pro alto. E simplesmente ir embora. Mas tem muitas coisas envolvidas. Não... Tenho meus filhos. Tenho tempo de casar tudo. E nem jogar assim tudo pro alto. Mas... Muitas coisas, gente. Tem me entristecido. Me deixado assim pra baixo. Me desmotivada. Tá me deixado tão desmotivada. Gente, o que eu já tava fazendo no meu cabelo? Maria! Tá fecha. Tem me deixado tão desmotivada que... Nem vou voltar da cena de gravar. Eu não tenho. A maioria dos vídeos que eu postava... São... Vídeos que eu já tinha gravado. Que já era pra ter postado. Com uma demanda do dia a dia. É... Foi passando, passando, passando. E acabava não postando. E aí desanimava. Não postava hoje. Já tava postando amanhã. Acabava não postando. Então, foi vídeos que já estavam guardados. Que já era pra ter postado. E acabei não postando. Então, gente. É... O que que eu tava... O que que acontece? Muitas coisas que eu estava fazendo por obrigação. É... Eu estava me sentindo um lixo. Um lixo, um lixo mesmo. Estava me sentindo totalmente incapaz. É... Eu estava me sentindo como se eu fosse... Sabe? Um robô ali monitorado. O que você faz. O que os outros mandam. Eu estava me sentindo dessa forma. É... Na verdade, ainda estão, né, gente? Não tanto que nem eu estava um... Eu tô um pouco melhor. Mas eu estava me sentindo assim. Um robôzinho. Quando... Quando... É... As pessoas, eles controlam ali você. Você tem que fazer tudo o que... É... Estão controlando ali pra você fazer, né? Eu estava exatamente dessa forma. Fazendo o que era obrigação dos outros. Quer acertar? Entendeu? Fazendo o que era obrigação dos outros. E estavam jogando pra cima de mim. E eu estava fazendo e aceitando tudo calada, quieta. Por quê? Eu não tenho a quem questionar, não tenho com quem falar, não tenho o que desabafar no teu amigo, no teu parede. Não tenho nada aqui. Só eu, meu marido, meus filhos e acabou. A única pessoa que eu conheço assim é a pastora da minha igreja. Que eu não vou chegar e falar assim tudo o que acontece entre mim, meu marido, meu casamento, minha família. Porque, assim, não é aquela intimidade toda que a gente tem. Tem pouco tempo que eu vim pra cá, que eu conheci. Então, eu não tenho ninguém pra desabafar. Pra contar, pra falar as coisas que acontecem comigo, desabafar. Então, esse vídeo foi mais um desabafo. Mais um desabafo mesmo, assim. Espero que vocês me compreendam. Então, gente, o que eu quero passar pra vocês é isso. Se vocês estão se sentindo assim, triste a batida, submetida a alguma coisa que não está lhe fazendo bem. Se afaste, evite mais um pouco. Que é o que eu estou fazendo. Algumas coisas que estavam me sobrecarregando, me abatendo. Eu estava me sentindo como se estivesse na obrigação de fazer, sendo que não é a minha obrigação. Coisas assim que a gente tem que fazer por livre e espontânea vontade. Por querer, por prazer de fazer, por vontade. E não porque as pessoas querem que você faça. Não porque é uma obrigação você fazer, entendeu? Não é uma regra a ser cumprida. Não existe assim regras no casamento. Ah, é uma obrigação. Você tem que fazer isso porque você casou. Você tem a obrigação de ser assim e de fazer isso. Não. Não existe isso, gente. Você tem que... Quando você casa, é você e a pessoa. Tem que ser conversar. Tá? É conversar. Você, a pessoa, senta, conversa e acerta. Não é você querer fazer o que você quer e nem a pessoa querer fazer o que quer. E muito menos você querer que a pessoa faça e nem a pessoa querer que você faça. Por pura obrigação. Não existe isso, gente. Eu estava me submetendo a tal coisa. Eu não sei por quê. Ainda não sei. Estava me submetendo a ser comandada, na verdade. A ser mandada. Eu estava obedecendo coisas que os outros me obrigavam a fazer. Com certeza, a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não farei mais. Vou fazer o que eu sei que tenho que fazer, as minhas obrigações e necessidades. Não o que os outros achem que é obrigação minha e que eu tenho que fazer, mesmo sem ser minha obrigação. Entendeu? Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, mudaremos a minha atitude e o meu jeito de pensar é de me rebaixar a ponto de tal coisa. Me baixar a minha cabeça para certo tipo de coisas que as pessoas querem que eu me submeta. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já peço para você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Beijo e até o próximo vídeo.